Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Envolvimento dos idosos com a internet. 29 casos de microcefalia já foram registrados no Pará. O Congresso Nacional do Terço dos Homens. A abertura da Feira Panamazônica do Livro. A história do poeta Rui Barata. E no quadro sobre nutrição, vamos falar sobre merenda escolar. Hoje é segunda-feira, 30 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre internet. Atualmente a internet é um dos principais meios de comunicação rápida. Ela está em várias plataformas, como computador e celular. Segundo dados do IBGE, mais de 50% da população estão conectados à rede. Um dos públicos que está cada vez mais crescente é o dos idosos. Nesta reportagem você vai conhecer o vendedor que embarcou no mundo virtual. Seu Eli tem 62 anos e assim como os outros membros da família, também é adepto das novas tecnologias. Tudo começou quando a filha o presenteou com o telefone celular. Tudo começou quando ele perdeu o celular dele. Aí eu tive que comprar um celular moderno para ele, né? Porque sentia a necessidade de ele comprar um celular moderno para estar no mundo atual. O celular precisa, necessita, ele comprar um celular porque ele trabalha com vendas e clientes precisam ligar para ele e também os amigos dele que trabalham, né? Aí eu precisei comprar um celular moderno para ele e foi na época que ele perdeu o celular e eu comprei um celular para ele. Além de ter as redes sociais como uma forma de distração e conectividade com os amigos da igreja, seu Eli também usa o aparelho para trabalhar. Segundo estatísticas, cerca de 60% das pessoas acima dos 60 anos são usuários das redes sociais. Como seu Eli é novato nesse mundo tecnológico, por enquanto ele só tem uma rede social. Mas acredita que hoje não dá mais para ficar longe dos aparelhos. Por causa que nós estamos hoje em dia num mundo moderno. Então todos nós temos que aprender alguma coisa para ficar ciente do que está acontecendo no mundo, né? Porque sem tecnologia hoje em dia nós estamos por fora de tudo o que acontece. Então é por isso que a gente se interessei em aprender alguma coisa. Ele ainda enfrenta algumas dificuldades no manuseio, mas com a ajuda do neto e da filha, tudo acaba se tornando mais fácil. É ligar e desligar o mais fácil, né? Agora tem muitas redes sociais que são mais complicadas para a pessoa atender, né? Aprender, mexer, muitas coisas ainda não sei, ainda não aprendi ainda. Agora que eu estou aprendendo, que meu neto sempre me ensina, me dá umas dicas ali, né? A minha filha sempre me dá umas dicas e daqui a pouco eu estou aprendendo e estou evoluindo. É que todo mundo, graças a Deus, nós estamos unidos aqui, um ensina o outro, né? Quando a gente não sabe, um pede apoio para o outro, o outro dá uma força para o outro, assim a gente vai levando e vai aprendendo. Quando ele ganhou o celular dele, aí ele pediu para eu me ajudar, ele... Aí até hoje eu venho ajudando. Ele quer aprender a mexer no WhatsApp, em várias coisas. Só que ele só está mexendo no WhatsApp por enquanto. Quem foi responsável por inserir o pai no mundo das novas tecnologias, acredita que dessa forma eles conseguem manter a comunicação com a família. Porque como eu passo de todo fora de casa, a tecnologia aumentou muito, o nosso relacionamento interpessoal em casa. Porque como eu chego, eu sou muito tarde em casa, eu chego e estou dormindo. Eu saio e quando eu saio, eu estou dormindo. Então, nos meus intervalos, eu ligo, pergunto se eles estão bem. E assim vai, sabendo todo dia o que acontece, nos diários de casa. É muito importante saber. Com a tecnologia, muito não mudou, né? Porque antigamente só tinha que ligar, agora não. Só falar, mandar uma mensagem, já sabe mais ou menos o que acontece em casa. Coisa que antigamente não fazia isso. Os motoristas e cobradores de ônibus de Santarém, no oeste do Pará, decidiram entrar em gleve em assembleia. A decisão foi tomada porque os empresários não aceitaram a proposta de reajuste salarial da categoria. A greve iniciará às zero horas desta terça-feira, por tempo indeterminado. De acordo com a presidência do Sindicato dos Rodoviários de Santarém, várias reuniões foram realizadas entre a categoria e os empresários, sem chegar a um consenso. E a partir desta segunda-feira, o posto do Detran, na Travessa Antônio Barreto, passa a oferecer serviços do procedimento para a primeira habilitação. Mayra Leal tem mais informações. Este serviço era oferecido somente no Detran da Augusto Montenegro e agora também está disponível na unidade da Antônio Barreto. Então, quem for tirar a sua primeira habilitação, deve ir lá no site do Detran, imprimir e pagar a guia de serviço. E na hora de agendar os exames médicos e psicotécnicos, pode fazê-lo diretamente na unidade da Antônio Barreto. De acordo com o Detran, são mais de 15 guichês de atendimento somente para este serviço. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora, sobre mercado de trabalho. Diminuiu o número de empregos gerados pelo setor da agropecuária no Pará. Segundo dados do Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, foram mais de 3 mil postos de trabalho perdidos. O levantamento analisa o setor agropecuário nos últimos 12 meses e registra a perda de 3.032 postos de trabalho no Estado, o equivalente a uma queda de 5,61% no setor. O balanço revela ainda que nos últimos quatro meses o saldo negativo se manteve, dessa vez com decréscimo de 1,87% no número de empregos formais gerados pela agropecuária. Segundo o Diese de todos os estados da região norte do país, o Pará e Rondônia foram os únicos com registro de saldo negativo na geração de empregos no setor. E vamos falar de saúde. Malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você está sentindo algum desses sintomas, dor de cabeça ou no corpo, cansaço, febre, tontura, calafrios, tremores e muito suor, procure imunidade de saúde para o diagnóstico. O tratamento é gratuito e deve ser feito por 3 ou 7 dias, dependendo do tipo de malária. E não pode ser interrompido. Só assim você fica curado de verdade. Assim você protege a si mesmo, sua família e toda a comunidade. Malária tem tratamento e tem cura. E no quadro de nutrição de hoje, vamos falar sobre as melhores opções de lanche para as crianças na escola. A nutricionista Tayana Albuquerque explica como deve ser a forma ideal da merenda escolar. Como todas as segundas-feiras, está conosco hoje aqui a nutricionista Tayana Albuquerque. E o nosso tema de hoje, do nosso quadro de nutrição, de alimentação saudável, é merenda escolar. É uma fase importante em que as crianças estão num processo, crianças e adolescentes estão num processo de aprendizagem e precisam de uma alimentação diferenciada, Tayana? Eu não digo diferenciada, né? Mas uma alimentação correta, uma alimentação que vai evitar certos tipos de guloseimas que não vão trazer nenhum benefício para a criança. Em algumas cantinas de escola estão presentes os biscoitos, os refrigerantes, os pães. O que seria ideal de oferecer para as crianças nesses lugares dentro das escolas? Olha, o ideal mesmo é que a mãe prepare o lanche da criança, coloque na lancheira e a criança leve o lanche de casa. Esse é o ideal, porque é mais econômico e evita com que a criança caia em tentação naquelas lanchonetes maravilhosas e cheias de guloseimas que parecem um mundo encantado, né? da alimentação lá para a criança. Então, como a criança ainda está nessa fase de desenvolvimento, ela está aprendendo sobre os paladares, é bom evitar para que ela realmente não fique viciada nesse tipo de guloseimas. Lembrando que saiu um estudo recentemente que afirma que o açúcar, ele, se não me engano, é oito vezes mais viciante, gente, que a cocaína. Então, uma vez que você se entrega ao prazer do açúcar, você fica refém dele por muito tempo. Agora, nas escolas públicas, é oferecido pelo próprio Estado, né? Ou pelo município, a merenda escolar que é preparada na escola. Geralmente, uma merenda que é preparada em uma quantidade grande, né? Existem regras para o preparo dessa alimentação em grande quantidade, principalmente quando ela é oferecida a crianças? Sim. Toda alimentação, toda merenda escolar da rede pública, ela é supervisionada por nutricionista que elabora o cardápio já adequado para aquela criança. Às vezes, a criança não recebe uma merenda escolar, não é porque não foi feito um bom planejamento. Às vezes, é falta de recursos mesmo, que não chega para que a gente consuma tudo aquilo que foi planejado. Mas, teoricamente, o nutricionista faz esse planejamento. Daquelas refeições que são feitas na escola, existe, então, um cálculo para que a criança, para cada idade, ela consuma a quantidade adequada de carboidratos, de proteínas, de lipídios, que são as gorduras. Então, é balanceado. Enquanto a isso, as crianças não precisam se preocupar. Então, com certeza, a nutricionista não vai inserir no cardápio certos tipos de guloseimas, como, por exemplo, refrigerantes, substâncias muito açucaradas, que isso certamente prejudica mais do que ajuda no rendimento do aluno. Algumas escolas oferecem, realmente, refeições em formato de almoço, por conta do horário em que as crianças estudam. Outras escolas oferecem alimentos tipo lanche. No caso dessas refeições de almoço, a gente sabe que existe o tradicional arroz com feijão brasileiro. Em alguns casos, ele é oferecido, simplesmente, nesse formato às crianças, sem adição de vegetais, legumes, uma fruta de sobremesa. A gente pode dizer que isso é prejudicial, que é essencial, realmente, a presença de legumes e de frutas todos os dias na alimentação das crianças na escola? Sim, não só todos os dias, como duas vezes ao dia. Porque o nosso corpo, ele tem necessidade de fibras e tem necessidade de vitaminas e minerais. A gente não consegue atingir essa necessidade se a gente não consumir os vegetais. Então, se você não consome frutas, se você não consome verduras, fica muito difícil atingir aquilo que você precisa e o seu corpo, ele vai ter, vai sofrer o impacto disso, né? Então, quando a gente faz o planejamento, a gente faz o planejamento calculando que você vai ter uma quantidade proporcional de fibras daquela refeição, que você vai ter uma quantidade limitada de certos nutrientes, de certos nutrientes, por exemplo, de gordura saturada, é limitado, das quantidades ideais de carboidrato, para também não colocar, energia em excesso, calorias vazias, como a gente chama. Então, é fundamental. Se você não consegue, realmente é uma pena, se por algum problema de recursos, você não consegue ter. Mas o arroz com feijão, ele é uma combinação maravilhosa. Ambos fornecem o que a gente chama de aminoácidos, eles se completam para oferecer, então, para a criança, para o produto, para as pessoas de uma forma geral, é a quantidade combinada de aminoácidos que vão ser importantes para o nosso organismo, né? Então, colocando aí o arroz com feijão, mais uma saladinha, mais um pedacinho de carne ou de frango ou de peixe, você normalmente está conseguindo montar uma refeição mais equilibrada possível. Aí é só ajustar nas quantidades mesmo, para que a gente ajuste isso por idade. Agora, na escola, a gente sabe que a comida, a merenda, ela é preparada de uma forma uniforme, né? Para uma quantidade grande de alunos de faixas etárias diferentes. Deveria ser diferenciado para cada faixa etária? Existe... ou a alimentação pode ser feita dessa forma mesmo? Pode ser uniforme para todas as idades, numa escola grande, por exemplo? É claro que algumas crianças, elas vão ter algumas restrições alimentares. Então, algumas crianças têm intolerâncias a alguns alimentos. Algumas crianças, elas apresentam, por exemplo, já algumas doenças, como diabetes. Então, nesses casos específicos, a alimentação precisa ser revista para esses casos específicos. Mas, de uma forma geral, a gente pode... E fica muito complicado fazer alimentação... Diferenciada. Ser diferenciada, de acordo com o gosto da criança. Isso fica realmente inviável quando a gente trabalha com uma grande quantidade, com um público muito grande. Por uma questão de logística mesmo, dentro da produção, lá dentro da cozinha, né? Então, mas nesse sentido, a gente pode oferecer uma alimentação geral que vai fazer a diferença ali, seria nas quantidades. Dependendo da idade, vai mudando a quantidade. Agora, geralmente, a merenda escolar é servida num intervalo de aula, né? Entre uma aula e outra. Qual seria o tempo ideal, né? Para que a criança pudesse fazer refeição e depois da refeição tivesse aí um tempo antes de voltar para a sala de aula, por exemplo? Para lanche, em torno de 20 minutos. Porque se você faz um lanche rápido, né? Não seria o almoço, que duraria pelo menos aí meia hora. Mas para lanche, em torno de 20 minutos é um tempo adequado, que dá para você fazer o seu lanchinho, que dá para fazer o processo de digestão, né? Em 20 minutos, o teu cérebro, ele vai estar mandando uma informação de saciedade para o corpo. Então, a criança, ela não vai ficar com fome. E 20 minutos é um tempo que seria o suficiente para você fazer o seu lanchinho e depois voltar para a sala de aula. No caso de uma refeição, no caso de alunos que estudam em horários intermediários, que ocupam parte da manhã e parte da tarde, a refeição é maior, né? No caso, é um almoço. O tempo seria um pouco maior também. Isso. Aí, no caso do almoço, o ideal seria você reservar uma hora, né? Para que você faça tranquilamente durante esses 20, 30 minutos a sua refeição e deixar mais meia hora para poder fazer tranquilamente o processo de digestão, né? E também porque, como a gente não recomenda que se tome líquido junto com a refeição, você precisa esperar um pouquinho para poder, teoricamente, para poder tomar esse líquido junto com a refeição. Então, a gente precisaria de uma hora, no geral, para que a gente fizesse uma refeição adequada. Agora, eu queria que você desse uma dica para os pais, né? E para as mães, em casa, que preparam todos os dias o lanche das crianças e colocam na lancheira. Eu queria que você desse uma dica de o que preparar, o que seria ideal, como preparar. Certo. Claro que tudo vai depender do gosto da criança, mas eu vou logo dizer o que não colocar. Então, pedindo à mãe e ao pai que não coloque biscoito recheado, não coloque suco de caixinha, não coloque refrigerante, porque a gente acha que está oferecendo uma alimentação mais prática, que a gente está agradando o filho, porque é isso que ele pede, mas, na verdade, a gente traz tantos prejuízos para o intestino da criança, para a alimentação, para a saúde daquela criança, quando a gente coloca produtos industrializados. Então, o que eu sugiro é que se faça mesmo um lanche mais natural possível. Você pode, por exemplo, colocar, fazer um sanduichinho com queijo, com, de repente, se você acostuma o seu filho a comer uma saladinha, você pode fazer um sanduíche natural. Coloque, compra aquelas garrafinhas e coloque o suco natural dentro da garrafinha, ao invés de mandar o suco de caixinha. O achocolatado. O achocolatado também. Existem os achocolatados que têm uma quantidade menor de açúcar e que funciona como um suplemento, né? Então, já é rico em vitaminas e minerais, o que seria legal. Agora, uma dica legal, coloque duas castanhas do Pará para o seu filho, ele se aprender a comer a castanha, uma que seja, né? Você coloca na alaxeira, ele já vai estar consumindo uma quantidade boa de selênio, que vai ser importante para o desempenho até da função cerebral. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, mais uma vez pela sua presença. A você de casa, o número para você enviar suas sugestões aqui para as nossas entrevistas. Você já sabe, é o 98802-3444. Você nos envia uma mensagem pelo WhatsApp. A Polícia Civil e o Propaz promovem na próxima quinta-feira, dia 2 de junho, uma palestra sobre o combate ao bullying nas escolas públicas e particulares de Belém e região metropolitana. A palestra acontecerá na sede da Delegacia-Geral em Belém e contará com professores, coordenadores e representantes de 27 escolas. O programa busca atender a aprovação da Lei 13.185 de 2015, que institui o programa de combate à intimidação sistemática voltado a comunidades escolares de todo o país. A palestra será organizada por um grupo de trabalho que envolve a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente, a Divisão de Prevenção a Crimes Tecnológicos e o Programa Propaz. Uma cartilha deve ser elaborada após os encontros a serem realizados ao longo de 2016. A cartilha trará orientações contra o bullying e sua variação virtual, o cyberbullying, além de noções sobre como é possível identificar as práticas e combatê-las. O material vai orientar ainda sobre navegação segura na web e o convívio mais seguro nas redes sociais. Moradores do bairro Congos, na zona sul de Macapá, vão ter direito a uma semana de atendimentos jurídicos perto de casa. A jornada itinerante terrestre do Tribunal de Justiça do Amapá vai para a escola estadual Irineu da Gama Paz e de hoje até o dia 3 de junho estará disponível no horário de 8 da manhã até o meio-dia. A exemplo de outras edições, os atendimentos vão se concentrar nas varas de família, cível, criminal, juizados especiais e juizado da infância e da juventude. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. Envie para a gente sugestões de reportagens e temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Assim você também participa da produção do nosso jornal. E você acompanha ainda nesta edição. 29 casos de microcefalia já foram registrados no Pará, o Congresso Nacional do Terço dos Homens, a abertura da Feira Panamazônica do Livro. E voltamos falando de saúde. Segundo o boletim epidemiológico feito pelo Ministério da Saúde, divulgado na última quarta-feira, dia 25, passou para 29 o número de casos suspeitos de microcefalia no Pará até o último dia 21 de maio. Em todo o país, o novo boletim confirma 1.434 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso por conta de infecção congênita. Os casos confirmados no Brasil aconteceram em 517 municípios localizados em 25 unidades da Federação. Desses casos, 208 tiveram confirmação por critério laboratorial específico do vírus Zika. Em relação aos óbitos, foram registrados 285 óbitos suspeitos de microcefalia e alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação no país. Destes, 60 foram confirmados para microcefalia ou alteração do sistema nervoso central. O Ministério da Saúde ressaltou que está investigando todos os casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso central. A microcefalia pode ter como causa diversos agentes infecciosos, além do Zika, como sífilis, toxoplasmose, outros agentes infecciosos, rubeula, citomegalovírus e herpes viral. Aproximadamente 54 motocicletas brasileiras apreendidas em Brasileia, cidade distante a 232 quilômetros de Rio Branco, no Acre, devem ir a leilão no próximo dia 7 de junho. Caroline Guimarães tem mais informações. Os interessados em participar da negociação podem visitar e conferir o estado dos veículos no pato da 6ª Circunscrição Regional de Trânsito de Brasileia, de 1º a 6 de junho. Lá também é feito o cadastro, que pode também ser feito pelo site do órgão. Então, é necessário, no ato, apresentar um documento de identificação com foto CPF e o comprovante de residência. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Nesta terça-feira, o SESC lançará um projeto pioneiro no Brasil, o SESC Saúde Mulher. O objetivo é contribuir com a melhoria da assistência à saúde da mulher comerciária aqui no Pará. Caroline Guimarães tem os detalhes. Serão oferecidos serviços de educação em saúde e também exames essenciais para as mulheres, que são preventivo do câncer do colo do útero e também a mamografia. Amanhã, no dia da inauguração, a unidade estará na Avenida Portugal, com a rua João Alfredo. Mas, nos outros dias, a unidade ficará estacionada no SESC DOCA. E o horário de funcionamento é de 9 da manhã às 7 horas da noite. O agendamento é presencial, portanto, as pessoas precisam ir até a unidade. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em breve, no nordeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto, com pancadas de chuva forte. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33. Em Itaituba, sudoeste paraense, o sol aparece com nuvens durante o dia, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima chega a 35. Em Jiparaná e Rondônia, o tempo ficará encoberto, com possibilidade de chuva forte à tarde. A temperatura mínima prevista é de 27 graus e a máxima de 37. No último fim de semana, a capital paraense recebeu a quinta edição do Congresso Nacional do Terço dos Homens, um movimento criado para aproximar os homens da igreja. Cerca de 5 mil pessoas se fizeram presentes no Ginásio de Educação Física da UEPA nos dois dias de evento. Homens de todo o Brasil estiveram presentes no 5º Congresso do Terço dos Homens, que aconteceu aqui em Belém a pedido do arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira. É uma realidade de grande importância, porque todos os homens que se sentiram convocados a participar desse movimento do Terço tem sido um fermento muito importante para a vida da igreja, nas nossas paróquias, e isso vale para o Brasil inteiro. Então nós temos hoje um grande agradecimento a Deus, porque isso está acontecendo aqui. Então, para nós significa muito, para a nossa igreja, para a nossa cidade, porque daqui deve irradiar toda uma presença forte do Terço dos Homens no Brasil inteiro. O Congresso busca fortalecer o primeiro objetivo do Terço, que é aproximar cada vez mais os homens da igreja. Com essa aproximação, nós vamos encontrar outros valores e despertar esses valores, que é exatamente a construção de uma família melhor. O objetivo fundamental do movimento é esse. Agora, do nosso encontro aqui, o objetivo é fortalecer isso aí. Dar uma força maior para isso, para que haja uma união maior na família. A nossa expectativa foi realmente essa. Graças a Deus aconteceu isso. A situação brasileira que está hoje vivendo uma recessão, dificuldade, temos gente aqui que veio de longe, lá de Presidente Prudente, São Paulo, mas chegou aqui. Tem gente da Paraíba, do Piauí, do Ceará, de Pernambuco. E o nosso Pará está representado aqui por gente do nosso interior, esse interior que é lindo. Aqui em Belém, o Terço dos Homens nasceu em 2006 e cresceu. Hoje, aqui no Pará, são registrados mais de 140 grupos de oração. São cerca de 14 mil homens presentes no movimento. Os nossos cálculos, a gente não tem precisão nisso aí, porque se multiplicou tão rapidamente que nós ainda não conseguimos ter um dado mais aproximado. Mas a gente imagina que nesses 140 ou mais grupos, a gente tem aproximadamente de 12 a 14 mil homens envolvidos. No Terço, os homens rezam as Avemarias relacionando-as aos Dez Mandamentos com as chagas de Jesus Cristo representadas nos cinco mistérios contemplados na recitação. O Terço é a principal atividade do grupo. Nós refletimos o Evangelho e a Palavra antes de começarmos a reza do Terço. Nesse momento que nós paramos essa recitação do Terço, nós então abrimos os nossos corações para os outros irmãos e tiramos daquela palavra alguma coisa para a nossa vida. Naquele momento o Espírito Santo com certeza está presente e alguns irmãos conseguem colocar coisas que vão enriquecer o coração do outro irmão que ali está presente e que às vezes foi para lá porque estava esperando alguma coisa acontecer na vida dele porque a coisa não ia bem. O Terço dos Homens é aberto também à participação da família e já mudou a vida de muita gente como a do casal Alivaldo e Josefa. Eu passei a ser outra pessoa, aceitar as coisas como é a vontade do Pai e contar, pedir a proteção do Espírito Santo todo dia na minha vida. Ao deitar e ao levantar eu peço a proteção do Espírito Santo. Isso mudou na minha vida consideradavelmente. A partir da presença do meu marido, nesses encontros do Terço dos Homens a nossa participação da família na igreja foi muito mais constante. Então a presença do homem, dos homens rezando é fundamental para trazer a família para a igreja. A Secretaria de Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência abre hoje as inscrições para o programa Viver Melhor Atividades Motoras em Manaus. Caroline Guimarães tem os detalhes. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência a partir de atividades motoras desenvolvidas de forma lúdica, artística e também pedagógica. E este ano o programa tem uma novidade. Ampliou o seu público-alvo, então deverão ser atendidas crianças a partir dos seis meses de vida, também jovens, adultos e idosos com deficiência. As inscrições já começaram e seguem até o dia 3 de junho no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, lá em Manaus, de 8 ao meio-dia. Ao todo, deverão ser atendidas cerca de 170 pessoas a partir do dia 6 de junho. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Desde ontem, os usuários de telefonia celular no Acre devem acrescentar o 9 antes de cada número para poder completar as ligações. A medida foi anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em dezembro do ano passado. Além do Acre, Rondônia, o Distrito Federal, Goiás e Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também aderiram à mudança. Começam hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2016. O prazo vai até o dia 2 de junho. Mayra Leal tem mais informações. Estão sendo ofertadas mais de 56 mil vagas, distribuídas em 65 instituições públicas de ensino superior. Lembrando que só pode se inscrever quem fez o Enem 2015 e tirou nota acima de zero na prova de redação. As inscrições devem ser feitas pelo site www.sisu.mec.gov.br até o dia 2 de junho. O resultado deve estar disponível no dia 6 de junho no site do SISU. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O IBGE devolve aos candidatos o valor referente ao concurso público para aprovimento de vagas que foi cancelado. Os candidatos que se inscreveram no concurso do IBGE para analista censitário, agente censitário administrativo e agente censitário regional que foi cancelado por motivos orçamentários podem recuperar o valor pago na inscrição. O ressarcimento será feito entre os dias 1º e 14 de junho de 2016. Para efetuar o saque, o candidato deve dirigir-se pessoalmente ao caixa de qualquer agência do Banco do Brasil e levar identidade e CPF originais. É preciso informar para o recebimento do valor pago que se trata de uma ordem de pagamento em seu nome, segundo informações publicadas no site da Banca Sesgran Rio, que é www.sesgranrio.org.br. E falando em leitura, começou neste final de semana a edição 2016 da Feira Panamazônica do Livro, aqui em Belém. O evento é gratuito e reúne escritores paraenses e autores nacionais em uma programação que inclui palestras, debates, seminários e lançamento de obras inéditas. Em sua 20ª edição, a feira que tradicionalmente homenageia a literatura de um país tem como tema Terra, o país de todos. Uma escolha proposital para levantar questionamentos sobre as relações entre o homem e a natureza. No segundo semestre do ano passado, quando pensávamos em estruturar essa feira, a terra, na verdade, se impôs. Ela gritou por diversas vozes, diversos acontecimentos, fatos, notícias e aí não havia como dizer não, é ela, é hora de olhar para a terra com mais carinho, é hora não, já está passando. Então a feira trouxe a terra para essa grande vitrine que é a Feira Panamazônica do Livro e toda essa problemática da sustentabilidade, a questão das migrações, a questão da, enfim, da paz em última instância, né, da paz mundial é o que nós queremos discutir trazendo a terra como país de todos, né. A feira também homenageia a escritora Amarilha Estupiaçu que lança durante o evento uma obra intitulada Escritores da Amazônia e Outros Nortes. Amarilha Estupiaçu é uma parceira queridíssima dessa feira, né, desde a primeira hora, a Amarilha Estupiaçu é colaboradora da feira e não só por isso, mas primeiramente por todo o seu trabalho, né. A Amarilha Estupiaçu é escritora, é crítica literária, é professora, é ativista, né. Isso, todas essas partes da Amarilha Estupiaçu nós vamos poder conferir no seminário que faremos sobre a obra dela no dia 2. Então, é uma homenagem justíssima para quem sempre esteve ao lado da feira e ao lado da literatura, sobretudo, né, estimulando, promovendo, criando novos leitores. A expectativa de público para a 20ª edição da feira Pan Amazônica do Livro é de cerca de 400 mil visitantes. Juntos, eles devem injetar na economia, nesses 10 dias, mais de 16 milhões e 110 mil reais. A nossa expectativa é, primeiro, que a população venha, né, aceite esse convite e compreenda, né, esse espaço como um espaço de múltiplas possibilidades, né. É lazer, é cultura, é estudo da forma mais prazerosa possível. Então, que a gente possa dar um tempo aí na agenda corrida do dia e achar uma hora, né, e vir, vir à feira, vir com tempo, para poder se permitir passear pelos corredores, entrar nos auditórios, bater papo com os escritores, né. Essa é a primeira expectativa. E a segunda é que ele saia feliz. Além das obras, o público pode conferir diversas atividades, como palestras, encontros literários e oficinas. Nós destacamos, primeiramente, os encontros literários. Nós temos, de segunda à sexta, às 17 horas, o encontro literário com o escritor paraense. E nós, este ano, teremos 20 autores comemorando os 20 anos da feira. A cada dia, quatro escritores estarão conosco discutindo diversos aspectos aí da produção literária. Temos ainda, dentro desse encontro, o João Carrascosa, temos o Ziraldo conversando num papo adulto, né. O Ziraldo não é só para crianças, mas estará no encontro literário, estará para as crianças também. Enfim, além dos encontros literários, temos seminários. A feira também abre espaço para que os escritores possam divulgar as suas obras. Esse espaço é o que ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, né. Os escritores paraense precisam desse espaço e manter viva a nossa cultura, né, da nossa literatura. As editoras também ganham bastante visibilidade durante os dez dias do evento. Eu não posso reclamar. Eu venho há 13 anos, sempre vamos muito bem. A feira, claro que tem seus custos e a gente, como comerciante, tem que administrar isso muito bem. Mas é uma das poucas feiras que eu posso dizer que, para nós, dá lucro. E tem algo muito importante. As pessoas aqui são muito receptivas. Tem gente que espera meses ansiosamente a nossa chegada, porque nós temos livros especiais, no caso de espanhol, para professores, para estudantes, que não conseguem aqui. Como os fretes são muito caros, as pessoas se preparam e vêm nos visitar e até treinam espanhol comigo. A Academia Paraense de Letras também cumpre o seu papel durante a feira. Acima de tudo, a academia, desde o início, quando foi implantada a primeira feira, a academia já estava integrada ao evento. Até porque eu não poderia entender um evento sobre livros, sobre leitura, em que nos estivesse envolvendo a Academia Paraense de Letras. De modo que nós somos parceiros desde a primeira edição da feira. E esta vigésima edição, ela tem não só uma representatividade muito grande, porque é uma vigésima vez que se reproduz a feira, mas, acima de tudo, porque ela extrapolou as fronteiras do Estado e hoje é um evento de grande significação nacional. Livro, livro a mão cheia e manda o povo pensar. É o que a Academia Paraense de Letras está fazendo, ou seja, dá essa cultura, esse conhecimento aos estudantes, aos universitários e ao povo de modo geral. Para o público aqui, as possibilidades são diversas e é um programa que dá para fazer com a família. É o caso de Rosana e da filha Luísa. Comprar livros principalmente, e principalmente por causa das minhas filhas. E a gente sempre descentivou, eu e meu marido, a gente sempre gostamos muito de ler e sempre incentivamos muito para que elas lessem. Eu sempre venho procurar livros porque eu sempre gostei muito de ler por causa da minha mãe, dos meus pais, que sempre me incentivaram, da minha família como um todo. Eles sempre acharam que a leitura é muito importante. E, não sei, isso me pegou. A leitura já é uma parte da minha vida, então eu leio desde pequenininha. Se você já visitou o Parque da Residência aqui em Belém, já deve ter visto a escultura de um homem sentado em um dos bancos do espaço. O monumento é uma homenagem ao poeta paraense Rui Barata. Nesta reportagem, você vai conhecer um dos grandes nomes da nossa literatura e da nossa história. Quem já visitou o Parque da Residência em Belém, com certeza se deparou com essa estátua. Este monumento é uma homenagem ao poeta, escritor, político, professor e inúmeros títulos Rui Barata, um dos principais nomes da literatura e cultura paraense. Rui Barata foi um grande brasileiro, um internacionalista, uma forte influência social, socialista, e que na nossa história, na nossa identidade de paraenses e amazônicos, nós poderíamos dizer que se trata de um dos poetas paradigmas da nossa cultura. Rui Guilherme Paranatinga Barata traz a Amazônia até no sobrenome. Paranatinga significa, na região, Rio Branco. Caboclo nascido no município de Santarém, oeste do Pará, Rui Barata mudou-se para Belém aos 18 anos, onde foi muitos em um solo. Na verdade, múltiplos Rui Barata, tem o político, por exemplo, que pouca gente fala, mas a sua atuação, sobretudo no Baixo Amazonas, nas periferias de Belém, pelo Partido Comunista Brasileiro, faz com que a sua obra seja enxertada de amazonicidade, das vozes do povo, das vozes da periferia, que é algo muito marcante no seu trabalho. Então, nós temos este poeta paradigma, nós temos aquele homem que vai influenciar diversas gerações de intelectuais, de escritores, sobretudo quando ele atua na música popular brasileira, ao lado de seu filho e parceiro, Paulo André Barata. Então, temos também o grande poeta de Anjo dos Abismos e nativo de Câncer, provavelmente a obra-prima, pelo menos aquela que eu gosto mais de destacar. Como político, ele foi deputado estadual pelo Partido Social Progressista, em dois mandatos. Atuante nas periferias de Belém, foi perseguido e preso no regime militar. Suas obras foram influenciadas pela militância. Nós temos uma forte influência também desse autor engajado, desse internacionalista, que se preocupa com a latinidade, autor do poema Canto Fúnebre a Lumumba, que é muito interessante também sobre essa questão da latinidade e da negritude. E o poeta que atuou nos cadernos Violão de Rua da União Nacional dos Estudantes, no início da década de 60, até antes do AI-5. Rui Barata também teve forte influência na música paraense. Ao lado de seu filho, Paulo André Barata, compôs canções como Foi Assim, e uma das que mais refletem a alma paraense, Esse Rio é Minha Rua. Ele ganha notoriedade nacional com a parceria com seu filho, Paulo André Barata, e na voz de Fafá de Belém. Então nós temos as mais conhecidas Foi Assim, nós temos Indauê Tupã, nós temos outras músicas que ficaram famosas no nosso imaginário e no gosto do povo de todo o Brasil. Mas foi a sua poesia moderna e cabocla, vinda de um país que se chama Pará, que tornou um dos principais nomes da literatura amazônica. Anjo dos Abismos, que ao ser lançada na década de 50, recebe uma crítica muito interessante do professor Antônio Cândido, na Folha de São Paulo, e aquela que para mim é a grande obra, e era também para a grande estudiosa, também escritora da obra de Rui Barata, que era Maria Lúcia Medeiros, que estudava o nativo de câncer. E nativo de câncer, ele faz algo muito interessante, porque ele funde o mito clássico grego com o mito amazônico através de uma tirada de linguagem absolutamente lúdica e renovadora. Então nós temos um poeta muito intenso e um poeta muito significativo. Nas lembranças de quem conviveu com Rui Barata, ficou a memória de um homem engajado e que respirava poesia em tudo o que fazia. Nós temos também o Rui Barata, que foi esse professor de literatura brasileira, que nos conduzia o olhar para a pesquisa, para percebermos, interpretarmos o nosso mundo através dos autores brasileiros. Ele gostava muito do modernismo, e eu lembro com muita saudade do momento bonito em que ele organizou um sarau, procissão em homenagem a Carlos Drummond de Andrade, no dia 31 de outubro, em que ele fez nós ensaiarmos os textos, nos fantasiarmos e sairmos pelo campus básico da Universidade Federal, declamando textos de Drummond, inclusive chegando à reitoria, ao gabinete do reitor. Há como a vida é ligeira, Há como o tempo deflui, Este espelho não mais fala da criança que já fui, Das minhas rugas ruindo, Apenas um nome, Rui. Essas foram as notícias de hoje. Você pode dar sugestões de reportagens e temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Você também pode ajudar a fazer o nosso jornal. E para participar, você também pode acompanhar os nossos vídeos através da nossa página no Facebook ou no portal www.fundacionazaré.com.br. E o Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá! Música